Tem mais um grupo, mas depois da manhã... Outro, uma vez. Outra confetinha igual essa. Outra confetinha igual essa. Me merece. São duas horas de competição. Dá tempo significado. Você consegue passar um pouco a gente. Não, eu ligo antes da Vanessa, então. Você que está indo agora, tem que acabar com a música. Eu te ligo. Você liga? Sim. Seu celular está funcionando, eu te ligo. É, 670. Vai voltar aí ainda? Não assistia mais tarde, né? Você está arbitrando, né? Eu estou arbitrando, né? Eu estou arbitrando. A partida aqui não era infantil, né? Sei lá. De repente você veio de bobeiro igual eu. Ah, não. Porque eu fico longe. Ah, eu também, né? Mas eu fico aqui. E vitória. É, amor. Vou mandar aqui direto para o São Paulo, para o competir. Tchau.